Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, na paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, amanheci animada hoje gente, continuando a carregar o esterco do cercadinho ali pra mini horta, pra plantar, eu vou semear a salsa como eu tinha falado aí gente, eu arranquei aquela cebolinha que estava ali, porque ela estava muito ruim e não ia pra frente mesmo e cortei, tirei as folhas todas e meu marido foi, afofou a terra, fez um canteirinho e plantou a cebolinha que eu tinha arrancado agora eu vou colocar mais esterco lá, fazer um canteirinho e ainda ficou umas ali vou plantar ela, vou plantar dois chuchus brotados e vou semear a salsa porque assim, a gente planta o chuchu e os marrecos, ganse, ia lá e comia o chuchu pronto, aí morria né gente agora eles estão fechados e eu trouxe dois chuchus brotados, eu vou plantar mais no meio porque mesmo com o buraquinho da tela, eles ainda vão lá e estragam o chuchu que a gente plantou como é que está aí gente, tudo bem? aí a região de vocês está quente, está frio aqui está, olha só, o sol está maravilhoso o céu está também, olha pra vocês verem que céu azul gente olha, não tem nenhuma nuvem ali, as angolas estão ali que maravilha e eu vou juntar esse esterco gente, para levar lá para a horta então enquanto né, o sol não chegou aqui, nesse lugar aqui pessoal, já começou a esfriar vamos lá né gente, o sol vem com tudo eu tenho hoje pessoal, muito serviço, parece que está muito longe né gente vou pôr mais perto um pouquinho vamos lá, vê gente vê se a gente se espere, se a gente se assistiu, se é vinga, porque do outro lado de lá, não tinha, não vinga não bem pesado bem pesado gente minha enxada não está lá muito boa olha o jeito que ela está mas, está bom assim mesmo né gente agradecer a Deus por tudo por essa manhã maravilhosa por esse céu lindo, por essa natureza agradecer a Deus pela nossa saúde né porque hoje nós acordamos levantamos e estamos trabalhando né pessoal Deus é maravilhoso Deus é tudo nas nossas vidas mas agora está em cima da casa pensa está fazendo o que aí meninas desce daí desce daí desce daí desce daí desce daí depois eu trago vocês depois eu trago vocês aqui gente eu vou colocar esse balde aqui que está pesado eu vi uma coisa pesada igual este este aqui eu vou arrumar vocês aqui do jeito que fica melhor mas eu acho que vai ser daqui mesmo gente para vocês verem está bem pegado gente pensa como que eu vou fazer isso com isso aqui vai ser ele aqui acho até que vou ver é assim né vai até mais rápido né gente isso e mais não tudo mas é isso tem que amanhecer com a mão na terra né pessoal olha só levar mais um babo assim e dar uma copada lá na terra né gente e fazer o campeão plantar o chuchu e plantar-se mais uns folhinhos esterca tudo de bom né pessoal pensa a pronta vem com tudo bem bem distante daqui aqui elas quase não vêm pessoal não sei por quê lá na outra fazenda que a gente morava elas passeavam assim no terreiro montava bem na porta acho que eu vou encher muito não, tá pesado esses pecos a gramemba trago vocês, gente nossa, é tudo de bom, né gente, é maravilha, é descansar a cabeça, é benção de Deus vou mostrar pra vocês aqui, né, onde ele plantou, foi aqui, onde você está dando pra ver aí, as cebolinhas e a pitaya acho que não está dentro, está dentro da ave, pessoal, olha tem o telã, tem boldo sabe que esse pedacinho aqui, não dá pra muita coisa não, né gente mas até fazer uma horta maior vai essa mesmo, né pessoal vou ver se dá pra minha irmã vocês ali do outro lado vamos ver acho que vai ficar melhor, não sei também, gente acho que não está dando, pessoal tem um pé de pimenta aí vou ver pra cá, né vou jogar só mais esse aqui porque tem dois chuchus, gente dois não, três, né tem mais, ó só que as marretas ele mexeu com eles, né o outro meu marido foi com essa paceta vou ver se eu consigo eu tenho que pular aqui parece que levantou essa tela aqui eu vou pular esse aqui tem essa não tem um portão ainda, gente, aqui o que é isso, Jesus amado eu trouxe o chuchu pra plantar mostra pra vocês que maravilha, gente olha que bom demais, né eu vou plantar bem o meio, pessoal vou colocar aqui dentro pra eles não estragar de salsa e isso é bacana de arrumar com essa paceta até agarrar enxada o que é isso consegui consegui agora pessoal estou pensando em plantar chuchu pega as pedras de pimenta aqui porque tem a planta mais no meio vou cavar aqui e vou colocar esterco uma forçada aqui esse mato é complicado pessoal não esqueça de curtir deixar aí o seu comentário compartilhar com seus amigos seus familiares pessoas que gostam de coisas da roça e assistem o vídeo até o final viu gente já tem pimenta essa pimenta aqui já está madura vou deixar aqui isso aqui é só pimenta de cheiro vocês vão puçar aqui né pessoal mexer aqui eles não vão entrar porque elas estão fechadas agora vou jogar uma água aqui depois eu acho que eles não vão mexer eles não vão entrar aqui agora eu vou arrumar um canteirinho aqui para semear a salsa vou cavar aqui outro pé aqui a gente vai acabar aqui só um canteirinho para colocar a salsa tá bem enxado aqui dentro pensa vamos preparar uma grande vou jogar um pouquinho vou jogar um pouquinho couve aqui também não vai para frente né gente não sei porquê um pouquinho de chuchu de repente eles vão prosperar olha só é difícil 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 A gente tem uma salzinha, porque fica na roça, se a gente tem o cheiro verde, não dá, não tem graça, né? Eu só jogava aqui. Vamos ver, né, se vai nascer, né, pessoal? Aí, eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu tô com muita coisa pra fazer, gente, o sanguinho ali já bateu a roupa, é só eu enxagar, mas tem muita louça pra lavar. Tem a compra pra guardar, tem que barrer ali, né, ou deixar aqui. Olha aqui, é tanta armadilha que eu vou fazer essa minhota, eu vou contar pra vocês, gente, que do céu. Não entendo, não. É muita armadilha, viu? Pronto, pessoal, graças a Deus, né? Porque eu tinha que fazer aqui nesse minhota, eu já fiz, e eu tava mesmo querendo arrumar isso. Agora, eu vou jogar uma aguinha ali, né, pra dar uma olhada aqui, e vamos ver. Pessoal, eu vou ficar por aqui, vocês fiquem com Deus, um grande abraço, e vamos lá, assistir o vídeo até o final. Com Deus, gente! Com Deus, gente!